Porque é a primeira vez que esse encontro aparece citado, né, Patrick? Esse é outro, não é o do Jaburu, né? A gente já tinha aquele de 10 milhões em 2014 no Jaburu, em que o Marcelo Odebrecht dizia que o Temer comandou a reunião até um momento, mas depois saiu e não falou em valores. Mas agora o Márcio Farias diz que ele comandou a reunião, que o Eduardo Cunha estava junto, o Henrique Eduardo Alves também, e que ele falou em valores e mais, que ele sabia que esses valores eram um percentual de um contrato da diretoria internacional da Petrobras, que era comandada pelo PMDB. Eu achei aqui umas notas que eu publiquei no painel em 2008, quando da dança das cadeiras que resultou nessa diretoria internacional ir para o PMDB. O Jorge Zelada foi em 2008, quando o Lobão assumiu as Minas e Energia no lugar da Dilma. E aí o Zelada foi para a diretoria internacional. Então é um círculo que se fecha. Nessa delação do Márcio Farias, é Petrobras, é contrato na diretoria internacional, o dinheiro iria para a campanha, mas era um percentual de um contrato, portanto não caixa dois, propina na veia. E ele, nesse depoimento, perguntou para ele, mas elas sabiam que isso era propina? Ele sabia? Claro, sabiam, era discutido em cima de um percentual. Depois esse depoimento é referido pelo próprio Marcelo Odebrecht, quando a gente fala da Dilma a gente vai ver. Porque ele fala que elas sabiam dessa negociação e que elas perguntaram a ele se isso era verdade. Ele falou, é verdade, o PT também levou dinheiro nessa mesma negociação. Então quer dizer, é uma sociedade, um consórcio, PT e PMDB, para roubar na Petrobras. Era disso que se tratava. O presidente da república agora diz e fala, eu não iria arriscar a minha biografia por isso. Só que na época ele não imaginava que estava arriscando a biografia. Ele estava fazendo o que sempre se fez, não é isso? No país, sem a menor cerimônia, uma reunião no seu escritório. Tanto que essas negativas dos políticos, elas têm em comum uma coisa. Todos negam, todos ficam... Mas aí fala, então não houve esse encontro? Não, encontro houve. Só não houve essa conversa. Todos eles reconfirmam os encontros. Ele confirma que encontrou o Márcio Faria com o Eduardo Cunha e o Henrique Alves no escritório dele, no escritório político. O presidente confirma o encontro. É, aqui no Alto de Pires.